Começando mais um vídeo aqui no canal, e me desculpem, essa cara sem maquiagem, zero, muita olheira Porque gente, tá uma loucura a nossa vida, realmente assim, quando me falavam Nossa, os primeiros três meses com neném não é fácil, falavam assim Não é tão assim Gente, com duas, então a gente não tá vivendo mais assim, a gente não tá A gente pensa em fazer alguma coisa, elas tão chorando Pensa em fazer alguma coisa, tem que trocar fralda Pensa em fazer alguma coisa, tem que dar mamar E é assim, dia e noite, 24 horas De madrugada, elas acordam muito, aí uma acorda, aí outra, e dorme, aí outra acorda Aí assim vai, e mama, e troca fralda, e vai, a noite inteira Eu tô assim, ó, muito esgotada, eu só choro, só sei chorar Porque, assim, não vamos romantizar, né, a maternidade Porque realmente não é difícil, eu tô muito feliz que elas estão aqui comigo Meu Deus do céu, não trocaria isso por nada no mundo, na vida Deixa, eu choro, eu fico acordada, faço o que tem que fazer Mas eu, assim, tô imensamente feliz e grata a Deus Por elas estarem aqui comigo, sob os nossos cuidados, né E esses cuidados que demandam muito, né Nem só essa questão de mamar, botar, não, não Tem a questão da prematuridade delas mesmo E que é uma lista de médicos especialistas Que a gente tem que marcar agora e acompanhar No primeiro ano de vida delas, né Assim que eu voltei do hospital, gente, vocês não tem noção Eu tive uma crise de choro, de desespero Era uma pilha de folhas de orientações médicas De remédios, vários remédios, várias vitaminas que elas estão tomando A Laurinha tem a questão dos hormônios dela Que ela também tá tendo que repor a dose fisiológica, né Que o corpo dela não produz Era uma lista infinita de médicos pra marcar Neuropediatra, endocrinologista, fonodióloga Tem muito exame pra fazer É realmente puxado E o trabalho não pode parar, né Porque a gente não pode tirar a licença maternidade Porque senão não temos dinheiro, né Então assim, o nosso trabalho é diferente E a gente tem que continuar produzindo Então o Gabriel tá lá com elas Nesses dez minutinhos rapidinho pra eu gravar aqui pra vocês Pra atualizar a questão Eu gostaria muito de tá fazendo um vlog do dia Mostrando nossa rotina, blá 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 Mas eu peço que vocês entendam Porque não tá fácil É primeiro que elas dormem, acordam, mamam, choram Dormem, acordam, mamam, choram É meio que isso Ponto, né Até os três meses começar a sorrir Começar a olhar no olho Interagir, então demora Então basicamente é isso agora E a gente tá extremamente cansado Mas, atualizando vocês Que a Laura tava tendo algumas convulsões Teve convulsões lá na UTI Depois na UCI Retomaram com a medicação, né Que ela tava... Tinha parado um pouco Que o médico lá tava muito sonolento Eu vou tirar E aí voltou com as convulsões Eles voltaram com o Fenobarbital E aí a gente foi no médico ontem Ele avaliou a Serena Olhou tudo Todos os reflexos E tal, tal, tal 100% Maravilhoso Perfeito Graças ao bom Deus Aí quando foi olhar a Laurinha Ela fez um reflexo no pé Anormal Tipo, ele passou um negócio Um metal assim do lado E a Serena fez assim com o dedinho, né Que é o normal Fiz assim com o pé E a Laura fez o contrário Fez assim E aí ele falou Isso é anormal Nananã E ele pegou Pediu os exames dela Pra ele olhar mais uma vez Esse é o médico Que tava acompanhando ela lá no hospital E ele olhou E ele viu que teve um sangramento Ela teve uma hemorragia na cabeça Durante esse tempo aí Não chegou nem a ser grau 1, né Porque tem grau 1, grau 2, grau 2 Tem coisas bem pesadas mesmo E que as sequelas acabam ficando piores, né Mas não foi nem grau 1 Foi abaixo de grau 1 O laudo nem constatou como grau 1 Porque foi bem brando mesmo Porém houve sangramento Acontece de ter uma sequela, né O médico falou que geralmente é nas pernas, né Da cintura pra baixo Alguma coisa em relação a isso Então... É... A gente ficou muito preocupada A gente tá realmente assim Tem tudo esse cansaço Tem tudo isso E essa preocupação é muito grande com isso agora Mas o médico disse Vamos ser positivos Vamos fazer tudo o que tem pra fazer Vocês vão ser muito felizes Ele foi muito humano Muito positivo assim Com a gente E falou que vamos fazer tudo o que for possível Ele pediu mais um exame, né Um eletroencefalograma Que a gente vai fazer a semana que vem Um exame bem chatinho Ela tem que estar dormindo Mas é um monte de eletrodo na cabeça Gel e não sei o que Enfim É muito exame Muito A gente acabou de voltar do oftalmo também Graças a Deus Tá tudo bem com a retina delas Agora só daqui 6 meses A gente tem que voltar Enfim É muito... Além de toda essa rotina Tá pesada Tá puxada Tá cansativa demais Aí a gente tem essa preocupação, sabe? Porque um nenenzinho que nasce, gente No tempo certo Não tem nada disso O máximo que vai no médico É num pediatra Faz uns exames Ou às vezes tem algum probleminha ou outro Mas a questão da prematuridade É uma tour De médicos De especialistas Pra acompanhar durante um ano É muito complicado É muito complicado Mesmo eu não fazia ideia disso pra mim E assim, inclusive não fazia ideia Desse pós-hospital, sabe? Pra mim que eu ia ficar em casa Agora eu vou ficar em casa Com as minhas filhas No quentinho Assim gostoso Na minha cama Elas vão acordar Vão mamar Vão, mas eu vou estar aqui Vai estar comigo Mas não tá sendo assim Porque todo dia tem que sair Corrindo pro médico É uma logística absurda Pra tirar elas e tal É cansativa A gente tem que parar tudo Eu e o Gabriel A gente tem nosso trabalho Tá bem desesperador Mas não quero ficar reclamando disso É só essa preocupação a mais É que o médico pediu 10 Sessões de fisioterapia Pra as duas Porque a Serena também é prematura Então vai fazer em uma Fazer em outra Então eu já tô em contato Com uma neurofisioterapeuta E vai trabalhar Essa questão motora Com a Laurinha Bem específico Assim, né? Na questão da perninha dela Dos pés Pra que ela consiga andar Pra que ela consiga se desenvolver bem Essa parte motora dela Das pernas Mas é assustador, né? É assustador receber um diagnóstico assim Poderia ser pior Poderia ser pior Graças a Deus É isso E que a gente pode Talvez até reverter A fisioterapeuta falou Que pela experiência dela A gente vai conseguir Bons resultados, sabe? E mesmo assim Eu tô assim Orando pra Deus O tempo inteiro Eu falo com elas Eu oro Eu passo a mão na cabeça delas Eu abençoo Eu não acredito Que essa Esse milagre Vai ser incompleto, sabe? Eu falo Eu acredito No milagre completo Eu tô usando essa hashtag Até eu coloquei lá no Instagram Eu acredito no milagre completo Eu não Não aceito Eu não Eu não acredito Que vai ser assim, sabe? Mas é isso Nossa vida tá do avesso Não tá fácil Mesmo 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 Mas elas tão bem, gente Tão bem Tão crescendo Fortes A Laura tá esperta, sabe? Olha Olha no olho Uma manda em mim As duas Muito espertinhas Muito, sabe? Assim Apesar de não ter Aquela interação, né? Que antes dos três meses Não tem mesmo Mas elas são fortes São espertas Choram Essa madrugada mesmo A Laura Botou a goela pra fora Chorou Chorou mesmo De cólica De dor E assim Eu me alivia, sabe? Me alivia saber Que elas tão comendo bem Mas mamando bem Tão mamando bem Tão dormindo Relativamente bem, né? No tempo delas Mas tão fazendo Essas necessidades Fisiológicas Tão muito bem Tá indo tudo bem, sabe? Então alivia demais Saber que elas tão bem, né? Tão sendo bem cuidadas aqui por nós Não é fácil Não é fácil mesmo A gente fica Eu fico desesperado Porque a gente tem essa rotina E tem os médicos Tem exames E ainda tem que encaixar E encaixar Não é nem o principal O nosso trabalho Que antes da principal Era o nosso trabalho E a gente podia treinar Podia não sei o que, né? Agora não Simplesmente É a rotina delas Que a gente tem que entrar E reservar um tempinho Pra fazer vídeo Entregar tudo Que a gente se comprometeu Com nossos parceiros Com tudo que foi feito Em contrato Então a gente precisa entregar Não é fácil Não tá sendo fácil mesmo Mas a gente vai conseguir Esse vídeo aqui É só pra atualizar vocês De tudo que tá acontecendo Eu espero que no próximo vídeo Eu consiga fazer um vlog Legal Direitinho Mostrando como tá sendo Essa loucura Dessa rotina Mostrando, né? Que eu sei que vocês querem ver Elas, né? Elas tão umas fofas Umas gordinhas Quase não tá cabendo mais Na Serena Que tá bem grandinha já As roupinhas de prematuro Pode perder tudo, filha Perde, perde, perde Bora pro RN Né? Então Vou mostrar elas Pra vocês Mas calma Muita calma nessa hora Porque mamãe aqui, ó Tá entrando em Vai tomar síncope Daqui a pouco Porque não tá fácil Mamães me entenderão Mamães de gêmeos Me entenderão duplamente Mas é isso Vou lá Tá com elas Que o papai tem que trabalhar Também O vídeo de hoje foi esse Continuem orando Muito, muito, muito Pela Laura Continuem orando por nós Vai ser um ano aí Muito buchado, né? Pra gente Psicologicamente A gente tem que estar Muito preparado Pra lidar com toda essa situação Tá sendo fácil Então orem por nós, pais, né? Pais delas Pra que Deus capacite Nos fortaleça Nos dê sabedoria E inteligência Pra lidar com tudo isso E orem muito pela Laurinha Pela Serena Mas muito, assim Principalmente pela Laurinha Por essas questões, né? Neurológicas dela Motoras, enfim E é isso Conto com vocês Esse foi o vídeo de hoje Deixe seu like Comenta aqui embaixo Dá aquela força pra mim E a gente se vê no próximo vídeo Valeu E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau